Bom dia, meus amores! E eu Gisele aqui com vocês na gravação de mais um vídeo da aula de Geografia. Na aula passada, a gente fez uma revisão sobre o planeta, os continentes, os oceanos e dia destacou todos os nomes de todos os continentes. América, Ásia, África, Antártida, Europa e Oceania. São seis. Pois bem, hoje nós iremos falar sobre esse continente aqui, estão vendo? América do Sul, isso mesmo, é o continente onde o Brasil está inserido, está localizado e é desse continente que vamos falar hoje, tá bom? América do Sul. Aqui, Tia Gisele, tem um mapa da América do Sul para vocês darem uma visualizada. Quando vocês vão visualizando aí, Tia vai falando daqui, tá certo? Então, a América do Sul, ela é formada por doze países. Doze países formam a América do Sul. Dentre esses doze países, podemos destacar Brasil, que é o nosso país, Venezuela, tá aqui ó, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, vou lá pra cima agora, Guiana, Francesa, Suriname e Guiana. Então, esses doze países formam a América do Sul. Olhando para o mapa, qual, qual, qual país é o maior? Isso, muito bem. O Brasil é o maior país da América do Sul. E o menor? Qual o menor país? Quem sabe? Aqui ó, esse verdinho aqui, sabe como é o nome dele? Suriname. Então, na América do Sul, temos como maior país o Brasil, como maior, e Suriname como menor país, tá certo? Vamos lá. Desses países que a Gisele falou, todos, exceto dois, todos eles fazem fronteira com o Brasil. Apenas dois não fazem. São ele, Chile, estão vendo aí o Chile, e o Equador. Deixa eu até localizar ele pra vocês no mapa, os dois. O Chile e o Equador, que são os países que não fazem fronteira com o Brasil. O Chile tá aqui, ó. Esse marronzinho aqui. Estão vendo aí o Chile. E o outro é o Equador. Esse aqui, ó. Estão vendo aí? Escurinho, azul escuro. Pronto. Dentre esses dois países, nem o Chile nem o Equador fazem fronteira com o Brasil. O continente americano, a América do Sul, ele é banhado por dois oceanos. Dois. Vamos ver se dá pra identificar aí no mapa. Mas, Tia vai mostrar pra vocês primeiro, tá certo? Os dois oceanos que banham a América do Sul. O primeiro é o Atlântico. Estão vendo aí? Atlântico. E o outro é o Pacífico. Peraí que Tia vai localizar ele pra vocês no mapa. Tá bom? Vamos lá. O Pacífico está aqui, ó. Bem juntinho do Peru. Estão vendo o Peru aqui. E aqui, o Oceano Pacífico. Aqui do lado, do outro lado, temos o Oceano Atlântico. Estão vendo? Ele tá aqui, ó. Junto do Brasil e do Uruguai também. Pois bem, agora tem a pergunta. Qual desses dois oceanos banha o nosso Brasil, o nosso país? Muito bem. Respondeu quem disse o Oceano Atlântico. Ele mesmo é que banha o Brasil. Pronto. Essa foi nossa aulinha de hoje. Revisando o continente América do Sul. Na próxima aula, nós vamos ver o Brasil. As divisões, como o Brasil está dividido. Estados e capitais. As regiões. Vamos ver na próxima aula. Pronto. Terminamos nossa aula sobre América do Sul. E vocês vão fazer atividade na plataforma do Plural, tá? Tem atividade lá pra vocês. Lembrando, mais uma vez, que é pra realizar todas as atividades. Porque vai contar ponto pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Continue aí nos cuidados. Lavando as mãos com água e sabão. Colocando o álcool em gel. Usando máscara se forem sair. E um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.